A verdade é que o mundo rico fala muito e faz pouco. Eu acho que o Macron está errado, está equivocado. Eu sou Luiz Inácio Lula da Silva, sou ex-presidente da República do Brasil. Estou detido aqui na Polícia Federal há 571 dias. Tudo bem? Somos cidadãos. O fato dos mais pobres terem acesso à universidade... Eu gostaria de saber como é a sua rotina aqui dentro, o que o senhor tem feito durante todo esse tempo? É uma solitária em que eu convivo com pouquíssima gente. Eu tento sobreviver fazendo leituras, eu tento sobreviver vendo pendrive, vendo discussão política, vendo análise de conjuntura diversas, vendo alguns filmes. assisto muitas coisas que acontecem no Congresso Nacional, que acontecem no PT, que acontecem na CUNTA, assisto o Congresso. Sabe? Eu vou vivendo. Vou tentando preencher o meu dia sem permitir que o ódio, sem permitir que a raiva tome conta da minha vida, porque eu quero sair daqui bem e forte. Eu posso te dizer que eu estou lendo mais aqui do que eu já li em qualquer momento da minha vida, porque a leitura preenche uma parte do meu tempo vazio. E depois é gostoso você ler. Eu lamento não ter lido tanto quanto eu leio hoje há 50 anos atrás. E o que o senhor aprendeu com todos esses livros, qual foi a coisa mais importante que o senhor aprendeu? Olha, a coisa mais importante que eu aprendi é cuidar do seu equilíbrio, sabe? Enquanto ser humano, de não permitir que nada, nada que não seja útil, possa tomar conta do teu sono, possa tomar conta do teu amanhecer, sabe? Então eu procuro estar sempre, sabe, em dia com a minha alma, com o meu coração, com a minha cabeça. E isso me faz bem. Me faz bem. Eu sou um homem crente e eu creio em Deus, sabe? Acho que se Deus é aquilo que eu imagino, que simboliza o amor, sabe? Eu acho que eu estou aqui cumprindo essa pena injusta, dessa canalhada que me prendeu. Deve ser uma aprovação de Deus e por isso eu vou cumprir o meu ritual aqui, sabendo que quem fez isso está errado e quem fez isso um dia terá que ser punido. É isso que me mantém forte, com disposição de lutar, com disposição de brigar, sabe? E torcendo para que o Brasil melhore. E voltando um pouquinho à sua rotina aqui, eu gostaria de saber do que o senhor mais sente falta desde que o senhor entrou aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal. Eu sinto falta de gente. Eu não sinto falta de bebê, não sinto falta de comer nada, sabe? Eu sinto falta de gente. Eu, 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 a minha vida inteira, eu gosto muito da relação humana, sabe? Eu gosto de tocar nas pessoas. Eu gosto de tocar nas pessoas, sabe? Então, eu, 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 não, não, não virei escravo da internet, não virei escravo do celular, porque eu gosto, sabe, do olho no olho. Eu gosto de tocar, porque o ser humano é química pura. Nós não somos algoritmo, nós somos uma química pura, você tem, sabe? E a humanidade está virando algoritmos hoje. Ou seja, o Trump é capaz de saber tudo o que você pensa na vida, até capaz de dirigir o seu voto, sabe? A partir, sabe, do fake news, a partir da indústria da mentira. Então, eu, eu quero continuar sendo um político conservador no meu hábito de preferir a relação humana, sabe? Olhando nas pessoas, vendo os braços, pegando nos braços das pessoas. Eu sou assim e espero, sabe, viver assim até os últimos dias da minha vida. Presidente, em agosto desse ano, foram registrados mais de 30 mil focos de incêndios na Amazônia. Quase o triplo do ano passado. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, proteger a Amazônia é uma responsabilidade do governo brasileiro. Obviamente que a Amazônia é território nacional, portanto faz parte da responsabilidade do Brasil. Cuidar da Amazônia. Isso não implica que o Brasil possa prescindir de ajudas internacionais. Eu mesmo, quando era presidente, participei da assinatura da criação de um fundo em que participava a Alemanha e a Noruega. Um fundo internacional para ajudar a cuidar, a explorar a biodiversidade, a cuidar do ecossistema da Amazônia. O presidente francês Emmanuel Macron disse que não descartava a ideia de criar um status internacional para a Amazônia. O que o senhor acha disso? Eu acho que o Macron está errado, está equivocado. O Macron tem uma parte da Amazônia, que é a Guiana Francesa, ele poderia cuidar bem dali, com muito carinho, com muito cuidado. E se quiser ajudar o Brasil, acho que o Brasil tem que aceitar qualquer ajuda, porque a região da Amazônia é uma região muito extensa. Tem lá por volta de mais de 22 milhões de seres humanos e que precisam de ter qualidade de vida. Então, para se desenvolver, se nós conseguirmos fazer com que a Amazônia se desenvolva com todo o cuidado especial para cuidar do meio ambiente, para cuidar da nossa floresta, da nossa fauna, dos nossos rios, dos nossos igarapés, tanto quanto melhor. E se vier dinheiro para ajudar, sem a intromissão de querer e mandar na Amazônia, eu acho que é uma boa política e o Brasil deveria aproveitar, sabe, todos os aliados que querem contribuir. Mas o senhor entende que alguns governantes ocidentais se preocupem do futuro da Amazônia? Eu acho que a Amazônia, acho que o oceano, tudo isso tem que ter hoje uma colaboração e um compromisso de ajuda mútua de todos os presidentes do mundo. A verdade é que o mundo rico fala muito e faz pouco, porque eu sei, e eu fui no encontro de Copenhague em 2009, até hoje não se cobrou dos Estados Unidos o acordo de Kyoto. Até hoje os americanos não assinaram. E no encontro de Copenhague, a União Europeia queria se afastar do protocolo de Kyoto e queria culpar a China pela questão da poluição do planeta. Agora mesmo eu estou sabendo que os americanos querem sair fora do acordo de Paris. Então, na verdade, é preciso levar em conta que muitas das coisas que os países ricos discutem para cuidar do meio ambiente, na verdade eles pensam para os pobres. Ou seja, o pobre precisa se desenvolver. A África não quer continuar sendo uma eterna, sabe, área vazia de indústria, de desenvolvimento, de emprego. Todo mundo quer se desenvolver. O que é preciso é que os países ricos ajudem os países mais pobres financiando o desenvolvimento desse país e ajudando a cuidar da preservação ambiental. Quando o companheiro François Hollande veio ao Brasil, no Rio de Janeiro, era um encontro para discutir meio ambiente, ele não tinha tomado posse da França, ele veio aqui. Eu falei, presidente, se o senhor permitir que eu dê um conselho, eu vou dar um conselho para o senhor. Não esqueça de colocar o discurso que fez o senhor se eleger na cabeceira da sua cama e todo dia quando levantar, leia qual foi o discurso que elegeu o presidente para o senhor nunca esquecer. Porque a tentativa é a imprensa e a oposição obrigar você a mudar o discurso. E quando a gente muda, a gente perde a confiança da sociedade. E foi isso que aconteceu na França. Eu gostaria de saber o que o senhor acha do presidente americano Donald Trump. Você sabe que é difícil você fazer julgamento de pessoas que você não conhece. Eu acho que os Estados Unidos é um país muito importante, acho que o Brasil tem que ter uma relação democrática e civilizada com os Estados Unidos. Eu só não acho que o Brasil deva ser subserviente. O Brasil tem que lutar para ser uma grande potência e não ficar sendo um país pequeno admirando os Estados Unidos sem querer crescer, sem autoestima. Então, eu sinceramente acho que o Trump não faz bem para a democracia. Por quê? Porque ele não age democraticamente em nada. Veja, o presidente do maior país do mundo que governa o país via Twitter, não é possível dar certo. Não é possível dar certo. Sabe? Tentando, depois de 60 anos, se derruba o muro de Berlim, ele quer construir um muro entre México e os Estados Unidos. Não é uma separação ideológica, não é guerra fria. É uma guerra contra os pobres. Uma guerra contra os pobres. É isso. Então, esse homem não tem coração. Esse homem não é democrático. Esse homem não tem porquê merecer respeito. Sinceramente, quem é democrata não pode achar que esse homem é do bem. Ele não é do bem. O senhor saberia citar alguma coisa positiva que Donald Trump tenha feito? Eu, no Marulá, não posso julgar o presidente de um outro país. Não posso. Eu gostaria que ele respeitasse, pelo menos, as crianças da América Latina, dos países do Caribe, que, pela pobreza, tentam procurar sorte nos Estados Unidos, e que essas crianças não fossem presas como ele tenta fazer todo dia. O senhor saberia citar alguma coisa positiva que Jair Bolsonaro tenha feito desde o início do seu mandato? Olha, é muito difícil. É muito difícil. Eu estou dando essa entrevista para você depois de assistir um depoimento destemperado do presidente na Arábia Saudita sobre o problema do caseiro dele, sobre o problema da morte da Marielle. E eu vi ontem aquele vídeo que ele fez, sabe, das hienas cercando um leão. Quer dizer, é uma coisa patética para um presidente da República que deveria estar preocupado com 210 milhões de pessoas, que deveria estar preocupado em gerar milhões de empregos nesse país, porque é o emprego que dá cidadania às pessoas, as pessoas trabalharam e ganharam um bom salário. deveria estar preocupado com a qualidade de vida desse país, sabe. Entretanto, o presidente fica dando show e espetáculo para os milicianos que ele tão bem representa. Ele precisa saber, sabe, que todas as bobagens que ele fez valiam antes de ser ele presidente. Agora, como presidente, ele tem que governar para 210 milhões de habitantes, e essas pessoas querem trabalhar, querem comer, querem estudar, querem viver feliz e querem viver em paz. E ele não está fazendo isso. E para o senhor, qual foi a pior coisa que ele fez até hoje? Eu acho que a pior que ele fez até hoje, ele começou com a questão do Mais Médicos. Ele mandou embora os médicos cubanos que estavam trabalhando no Mais Médicos, dizendo que ia colocar médicos no lugar, e até hoje você tem milhares de cidades que não têm médicos. Essa foi uma das coisas mais graves que ele fez numa demonstração da irresponsabilidade com a saúde do povo. A segunda coisa que ele está fazendo, ou seja, foi a reforma da presidente e a reforma trabalhista. Na verdade, ele está introduzindo no país a volta do trabalho escravo, em que o trabalhador vai trabalhar, ele não tem jornada de trabalho, ele não tem documento registrado, ele não tem direito à assistência médica, daqui a pouco ele não tem direito à aposentadoria. Ou seja, é o Brasil voltando ao século XIX. É isso que eu acho que foram as coisas graves. E a coisa mais grave que está fazendo agora é a briga destemperada com os países da América do Sul e a tentativa de privatizar as empresas públicas brasileiras. Na sua opinião, o presidente Bolsonaro conseguiu entender as dificuldades e as necessidades do povo brasileiro? Ele nunca conseguiu entender a necessidade do povo brasileiro. Ele nunca sequer se preocupou em discutir as necessidades do povo brasileiro. É importante saber a vida pregressa do Bolsonaro. O Bolsonaro era um tenente do exército, que brigou com o exército, se aposentou como capitão muito cedo. E a partir daí ele se elegeu vereador a partir dos clubes militares do Rio de Janeiro. Aí ele foi eleito vereador, foi eleito sete vezes deputado. Você nunca se preocupar, ele nunca se preocupou. Você não conhece um discurso do Bolsonaro falando de problema do povo. Ou você tem discurso dele provocando alguém, ou você tem discurso dele falando em violência, ou você tem discurso dele defendendo o miliciano. Então, esse homem chegou à presidência da república por conta do ódio que foi disseminado nesse país a partir de 2013. Mas, na melhor, a partir da vitória da Dilma de 2014. Então, esse cidadão foi eleito presidente pela negação da política. E isso não dá certo em nenhum lugar do mundo. Mas o senhor acha que as mudanças que o Bolsonaro está fazendo agora são reversíveis? Veja, eu acho que elas terão que ir se moldando com um novo governo. Porque ou você muda para melhor, ou você vai ter o povo brasileiro na mesma situação que está o povo chileno hoje. O que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo com os aposentados no Chile, é o que vai acontecer no Brasil. Esse país é muito grande. Esse país nasceu para ser protagonista internacional. O problema é que a elite brasileira que governa esse país sempre foi serviçal. Foi serviçal da coroa portuguesa, foi serviçal da coroa inglesa e é serviçal dos Estados Unidos. E o senhor pensa em se candidatar em 2022? Bem, aí não é uma decisão pessoal, aí é uma decisão circunstancial. Se no momento que tiver disputa, as circunstâncias exigirem que você faça esse ou aquele gesto, eu estou pronto a fazer qualquer gesto. Mas acho que, sabe, o PT é um partido muito grande, a esquerda está crescendo no Brasil, acho que tem muitos nomes para ser candidato a alguma coisa. Eu necessariamente não preciso ser candidato. Presidente, o senhor deve ter visto, com certeza, as recentes manifestações no Chile contra a violência policial e a desigualdade social, assim como o retorno do peronismo na Argentina e as eleições no Uruguai. Então, a gente está assistindo a um novo sopro de esquerda na América Latina, mas a gente às vezes tem a impressão que esse movimento ainda está muito fraco no Brasil. Como o senhor explica isso? Não vamos falar um novo sopro da esquerda. Vamos falar uma coisa mais ampla, que é um novo sopro de democracia que está acontecendo na nossa querida América Latina. Eu vou dizer uma coisa que eu dizia quando eu era presidente. A democracia, ela não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em evolução, lutando por mais conquistas e tentando conquistar isso através das suas lutas. O que nós estamos dizendo é a sociedade descobrindo que aqueles que venderam o neoliberalismo como saída para a crise, porque toda vez que alguém neoliberal quer resolver um problema da crise, ele aumenta a crise em cima dos trabalhadores. É mais desemprego, é menos salário, é menos renda. Ou seja, e o povo começou a se levantar contra isso. Não tenha dúvida que aqui no Brasil o povo também vai se levantar em algum momento. Poderia mandar um recado dirigido diretamente à juventude brasileira? Olha, se você está desanimado, se você não acredita em nenhum político, se você não acredita no Lula, se você não acredita no Haddad, se você não acredita no Bolsonaro, se você não acredita, sabe, no Ciro, se você não acredita no Bolo, se você não acredita na Marina, ainda assim, não desanime. Porque o político bom que você sonha, quem sabe, não esteja em nenhum de nós, esteja dentro de você. Então, ao invés de negar a política, assuma, assuma a responsabilidade de que o Brasil é seu e de que você vai ajudar a fazer com que esse país volte a ser um país que te dê orgulho. Isso só vai acontecer se você tiver coragem de lutar. Sabe, coragem de reclamar é fácil, mas o que é importante é ir para a luta. Quais são seus planos pessoais para quando o senhor sair? Primeiro, eu quero viver até 120 anos. Eu acho que os cientistas já dizem todo dia que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. Então, eu fico me perguntando, por que não eu? Então, isso é uma razão para que eu acredito. A segunda é que aos 74 anos de vida, eu estou apaixonado outra vez. Então, você quer razão maior para viver do que um cidadão apaixonado? Então, eu preciso viver para curtir essa paixão por uns 30 anos, pelo menos. Então, eu brinco muito o seguinte, olha, a morte que não tente se aproximar de mim, porque aqui ela vai encontrar uma barreira muito dura, sabe? Ela vai ter que levar muita gente, mas muita gente, antes de me levar, porque eu gosto da vida, e eu acho que depois dessa aprovação que eu estou tendo aqui, eu acho que Deus vai ser mais generoso comigo e vai falar, Lulia, fica um pouco mais aí. E aí